A gente até está com essa reportagem, eles tiraram uma selfie um pouco antes do ataque, só para a gente ver o clima aqui. Eles estão aqui, estão ali bebendo uma cerveja, comendo um petisco, num quiosque no Rio de Janeiro, que é uma das cidades com maior potencial turístico do Brasil, uma das mais visitadas até na comunidade dos médicos. Os congressos no Rio de Janeiro são congressos que são muito até celebrados, porque os médicos aproveitam que tem esse momento também de lazer. Então, eles estão ali num quiosque, na praia, no calçadão da praia, no Rio de Janeiro, sentados, batendo um papo antes do congresso em si, que o congresso começou hoje, e aí essa execução. A gente traz agora, você fala sobre que nada pode ser descartado, assim como outras pessoas que nós entrevistamos, há pouco até o deputado Chico Alencar, sobre a questão do crime político, que as pessoas estão falando muito na rede social. A gente traz aqui uma fala da própria Samia, que aconteceu recentemente aqui no UOL, quando ela deu uma entrevista à Tati Bernard, e ela relatou as ameaças que ela e a família já receberam. Vamos assistir. Mas eu recebo e-mails, uma vez por mês, 15 dias, com ofensas horrorosas, dizendo que vai me matar e matar a minha família das formas mais horríveis, e sempre com requinte de crueldade, assim, de coisa... E aí dá pra investigar quem é? Então, ferramenta eu acredito que exista pra isso, né? Mas aí depende do papel também de redes sociais e de vontade política, que nunca teve. Tá aí, ela falando, né, Juliana, a quantidade de ameaças que ela recebe, ela e os familiares, e por isso que não pode ser descartado um crime político nesse caso, né? Todas as hipóteses precisam ser apuradas, e eu acho que, assim, é positivo, sim, que exista essa união de inteligências, de experiências, tanto da Polícia do Rio de Janeiro, quanto da Polícia de São Paulo, quanto da Polícia Federal, que é pra poder já não perder tempo, essas 48 horas logo após o crime, elas são cruciais pro resultado da elucidação da investigação. Então, é bastante triste ver, né, a deputada relatar esse tipo de ameaça, mas, infelizmente, se tornou comum na internet, inclusive porque as plataformas de rede social não punem corretamente esse tipo de crime, né? Eu ia falar comportamento, mas as pessoas... Não é quando alguém ameaça alguém na internet, tá cometendo um crime. Se você não pode ameaçar uma pessoa na rua, à luz do dia, diretamente, você também não pode fazer isso na internet. Só que, justamente, pela dificuldade que se tem de identificar e se escondem atrás do anonimato, muitas vezes, muitas pessoas dentro desse ambiente político, inclusive parlamentares, mulheres, sobretudo, colegas jornalistas também, infelizmente, isso, infelizmente, se tornou comum. E a gente tem um ambiente, hoje em dia, até de piora, né, com todas as mudanças que aconteceram, inclusive, mais recentemente, em uma das plataformas, né, no Twitter, por exemplo, agora o X, é um lugar onde esse tipo de comportamento é bastante comum e, infelizmente, não é punido, mesmo apesar de ser denunciado. Agora, se isso, se esse relato de que a família da Samy era ameaçada está conectado a esse crime, como a gente falou aqui antes, né, o próprio Léo estava explicando aqui agora, eu também ouvi isso, a princípio, não temos um indício concreto de uma coisa estar conectada à outra, mas só uma investigação aí completa e profunda que vai poder dizer concretamente que o que é que motivou esse assassinato de três pessoas no quiosque, meia-noite, na madrugada de quarta para quinta, pessoas que estavam ali tendo um momento de lazer numa das praias mais, enfim, ali, conhecidas do Rio, também numa área nobre, né, tem muitas residências de alto padrão ali perto, perto desse hotel Windsor, que é muito conhecido por sediar eventos, então, sabe, assim, deixa a população do Rio de Janeiro, infelizmente, se acostumou, em parte, a conviver com esse tipo de crime, as execuções, elas acontecem à luz do dia, a qualquer hora, a gente falou aqui de crimes envolvendo milicianos, mas também tem todo o jogo do bicho ali que também gera muitas mortes, assassinatos, execuções, à luz do dia e que muito tempo fica sem esclarecimento esse tipo de crime. Então, tem um misto do envolvimento de policiais que se bandearam para o crime, do tráfico de drogas, que também gera muita violência, e também dessa máfia do jogo do bicho, que muitas vezes também está envolvida em vários dos crimes de execução que a gente noticia, né, infelizmente, no Rio de Janeiro. Ó!